Aqui, faz selfie. Aqui, faz selfie bonito. Ó, a mãe vai tirar a foto, agora faz selfie. Vai. Ó. Ó, faz selfie. Isso. Vai. Isso. Meu Deus, ela é muito legal, mãe. Quer que eu mostre a bata? A bata do canto. Você tá fazendo um vídeo? Sim. Vai, faz um selfie bem bonito. Isso. Isso. Vai, bem bonito. Vai, a mãe vai fazer. Isso. Nossa, mano. Salve, galera do canto. Ale Oliveira no comando. Eu vim aqui pra fazer um decreto. Tá aberto mais um Integra Poli. Abraço e rumo ao Enia. Eu e ele, a Zaya. Mandar um abraço, pessoal. Tô aqui ao lado do Thiago. Mandando um abraço pro pessoal da Poli. Diagão, vamos com atenção que vamos, né? Bom, vou acelera, cara. Vou acelera. Valeu. Obrigada. Obrigada. Adiante. O que é que você fala? Deixa eu gravar um vídeo errado. Não, não tem mais aí. É. Obrigada. Oi, Felipe. Parabéns. Fala, vem aqui. Vai. Tirou volta. Só um abraço para a Poli. Grande abraço. Vamos lá. Já vai? É bom, cara. Olá, humanos. Adivinho. Como é que é? É de vento. É de vento. É de vento. É de vento. Não, não é de estraviar. Olha, é para não estraviar pistas, tá bom? Não estraviar pistas. Pelo amor de Deus. Quem estraviar pistas vai morrer amanhã. É. Muito bom. Valeu, valeu, valeu. Com o Marcelinho, dos Contos Eróticos, com a nossa bichete Alessandra, da mecânica. E, Marcelinho, eu fiquei sabendo que os mercenários vão ganhar o caça esse ano. Ah, parece verídico.